A gente tem que fazer um trabalho com a gente, para fazer um trabalho com mais gente, com mais qualidade de estudar. É assim que a nossa vida, é que o Bonopor vai fazer um nível de boa ensaiança, de puxar muito, com talento, para fazer um monte de 17 anos, com o cabo de seu diploma, com o após a dor de manter esse sistema de ensaiança, sem que a gente nunca tenha sido em sua vida, com esse não porto em talento, para ir para seguir o ensaiança no nível de boa. E a prova acaba, com o sistema de ensaiança, está uma nota perfeita, com o apoio, com ela luta. Sim, agora nós temos firme, nós esperamos que nós vamos conseguir, mas tanto firme não possível, nós vamos entregar essa aqui, na ministra de ensaiança, ministra Dowers, e também na turpa alimentária. Mas tem espaço para aceitar, só um pouco, o caminho do mundo, para fazer, para ir para o meio do dinheiro, a instalar não. Sim, tem diferentes maneiras que não acabam com o problema aqui, por que mais de um barato não, na certa escola não, para sobrar, assim não pode trazer mais cupos para a classe não, para muito não poder entrar em um classe, em um mesmo distrito. Também o governo, a stop e plan que estava tentando acabar, no governo anterior, para vir com uma escola de mafo-rafo no norte, e para vir esse ano também tem menos espaço para o aluno, para seguir no estúdio, para o nível que não merece. Esse ano está na demanda do ministro Dowers, para sobrar, se vocês se acordam, um ano passado, não há um mês de mafo, de repente, para sobrar que tem certo muito que não há um lugar para não poder seguir um meio de mafo. Então, esse mitávac, que é um ano mando, tem poder para acessar.